Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, chegamos ao ponto alto de nossa caminhada litúrgica. Celebramos hoje a festa Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Um título grande, tão grande quanto a grandeza da festa. O Evangelho proposto, capítulo 23 de Lucas, os versos 35 a 43. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo, A outros Ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, Se és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, este é o Rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas Ele não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãs e irmãos, Como é que a gente celebra uma solenidade, Proclamando Jesus, Rei do Senhor e Rei do Universo, Com esse ícone, a cruz. Todos esperariam Uma coisa espalhafatosa, Com muito ouro e brocado, E uma festa triunfal e triunfante, Da pompa e circunstância, De uma igreja, Que gosta de glória de si mesma, E glória do mundo, Ao contrário, Quis o Divino Espírito Santo, Que a esposa Dileta de Cristo, A igreja, Que é chamada também, Na segunda leitura, Da festa de hoje, Ele é a cabeça do corpo, Isto é, Da igreja. A igreja é corpo, É esposa. Jesus, Na cruz, Recebe, A zombaria, Por parte dos chefes, Os chefes zombavam de Jesus, Segundo o grupo, Os soldados, Também, Caçoavam dele, Um dos malfeitores crucificados, O insultava, Zombar, Caçoar, Insultar, E a cruz, É mesmo, Esta realidade, A cruz, Que lembra, Na sedução, Das vozes, Que zombam, Caçoam, E insultam Jesus, Lembra, A voz de Satanás, No deserto, Depois que Jesus foi batizado, Durante quarenta dias e quarenta noites, Jejuou e rezou, Sentiu fome e foi tentado, O demônio lhe apresentava exatamente essas provocações, Se és o Filho de Deus, Os chefes, Aqui chefe, O conjunto das autoridades religiosas, Da tradição religiosa de Israel, Os sacerdotes, Somos sacerdotes, Fariseus, Mestres da lei, A elite religiosa, Zombam de Jesus, A outros ele salvou, Que raiva, Nós que somos os chefes, E esse, Galileu, Vem lá do sertão da Galileia, Da Galileia dos pagãos, Dizendo, O povo que ele, Foi fonte de salvação, Para eles, Se de fato é, O Cristo de Deus, O escolhido, Salve-se a si mesmo, Esta é a lógica da religião, Que vira sistema, Ela ensina as pessoas, A salvarem-se a si mesmas, A religião que vira sistema, A serviço dos sistemas deste mundo, Ela ensina o povo, A salvar a si mesmo, As autoridades religiosas, Representadas nesses chefes, Como as autoridades políticas, Econômicas, Sociais e culturais, Representado, Nos soldados, Que também caçoavam dele, As autoridades, Das quais os soldados representam, São as autoridades do poder político, Do poder da força, Do poder das armas, Caçou onde Jesus, Aproximavam-se, Ofereciam-lhe vinagre, E dizem, Se és o rei do judeu, Salva-te a ti mesmo, Se és, A palavra, Que os soldados, E os poderosos deste mundo, E os chefes religiosos, É a mesma, Pronunciada por Satanás, Se és, Salva-te a ti mesmo, De novo, Um sistema, Onde cada um salva-se a si mesmo, Acima dele, Havia um letreiro, Este é o rei dos judeus, Um dos malfeitores crucificados, O insultava, Tu não és o Cristo, Isto é, O ungido, O messias, O enviado, Tu não és o Cristo, Salva-te a ti mesmo, E a nós, Três, Salve-se a si mesmo, Salva-te a ti mesmo, Que insulto essa religião, Que não precisa de Deus, Salva-te a ti mesmo, Faz da sua relação com Deus, Privilégio e prestígio, Para você se salvar a si mesmo, Essa é a lógica, Essa é a lógica da religião, De mercado, Essa é a lógica, Da religião, Do sucesso do like, Dos seguidores, Do tweet, Essa é a lógica das religiões, Que tem milhares e milhares, De seguidores, Que se alguém disser, Isso aqui o contrário, Todo mundo vai em cima, E salva, O pregador, Que ensina, Salvar-se a si mesmo, Por práticas piedosas, Repetições de ritos, Dízimos e ofertas, Tendo modos e tipos de devoções, Mas o outro o repreendeu, Dizendo, Nem sequer temes a Deus, Tu que sofres a mesma condenação, Para nós é justo, Porque estamos recebendo o que merecemos, Mas ele não fez nada de mal, Esta semana, Irmãs e irmãos, Contemplemos a cruz de Cristo, Toquemos a cruz, E repitamos, Ele não fez nada de mal, Nós merecemos, Ele não fez nada de mal, E, O ladrão, Acrescenta, Dirigindo-se a Jesus, Jesus, Lembra-te de mim, Quando entrares no teu reinado, Jesus lhe respondeu, Em verdade eu te digo, Ainda hoje estarás comigo, No paraíso, O que veio Jesus oferecer, Se não é poder milagroso, De fazer, Um salvar-se a si mesmo, O que veio Cristo trazer, Se não pode salvar a si mesmo e a nós, O que trouxe Cristo, Que deixa os chefes, Os soldados, A elite política, Econômica, Social, Religiosa, Indignada, O que trouxe Cristo, Diz o Santo Padre, O Papa, Emérito, Bento XVI, Trouxe Deus, O que trouxe Cristo, Trouxe Deus, E Deus, No final da segunda leitura, Desta festa, Diz, Deus quis habitar nele, Com toda a sua plenitude, E por ele, Reconciliar consigo, Todos os seres, Os que estão na terra, E no céu, Realizando a paz, Pelo sangue, Da sua cruz, Ele quer reconciliar consigo, Todos os seres, Os que estão na terra, E no céu, Realizando a paz, Pelo seu sangue, Religião, Que prega conflito, Religião, Que incita as pessoas, A ódio, A raiva, A violência, A comprar armas, Não é a religião, Dos seguidores de Cristo, Não é a religião, Daqueles que fazem parte, Da igreja, Que é o corpo de Cristo, Religião, Que prega a fúria, E a violência, E incita a violência, Como solução, Para os problemas, Para o salva-te a ti mesmo, Não é, A religião, Da esposa, E do corpo de Cristo, O drama, Que se desenvolve, Aos pés da cruz de Jesus, É um drama universal, Diz Bento XVI, Esse drama, Diz respeito, A todos os homens, Diante de Deus, Que se revela, Naquilo que ele é, Na cruz, Deus se revela, Aquilo que ele é, Amor, Se o meu reino, Fosse deste mundo, Os meus guardas, Lutariam, Mas o meu reino, Não é deste mundo, Por isso, Ainda hoje, Estarás comigo, No paraíso, Como rezamos no Pai Nosso, Venha a nós, O vosso reino, Seja feita, A vossa vontade, Seja o Senhorinho, De Deus, Estabelecido sobre nós, Hoje, Sempre, E entre todos os seres, Reconciliados, Pelo sangue de Jesus, E não pelas armas, E pelo dinheiro, Mas pelo sangue de Jesus, Viva Cristo, Rei, Mas Rei, Pregado na cruz, Rei amor, Bom domingo, Boa semana.